Olha a nós aqui outra vez, em Campinas dessa vez! E será que essa galera tá gostando do nosso show? Muito obrigado! Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente pede feliz Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar Muda pra pôr e vai, sem parar Dá um pulo e vai pra frente De flechinho vai pra trás Se quiser brincar com a gente E aí, o que? Pode vir no belo e mais de lari, lari, lari Oh, oh, oh Ah, ei, oh, tem Me cama de cá, me cama de lá Tá querendo balançar O outro daqui, o outro lá Tá querendo balançar Coragem pra continuar Pois onde Deus estiver mal não pode ganhar Porque eu posso comer Também tá Porque eu sou Se você Eu sei Eu sei